Vamos mulheres no poder Chora, cavaco Fala, cavocada do YouTube Oi, cavocada do YouTube Tudo bem com vocês? Hoje quem manda aqui são as mulheres Música Mulheres do Poder Piscirico Não deixe de se inscrever e deixar o seu like Quebra comigo? Música Mulheres do Comando Mulheres do Poder Mulheres do Comando Mulheres do Comando Mulheres do Poder Mulheres do Comando Mulherada Depois de pegar uma paia E acender a marquinha Vamos casar na balada É hoje Hoje é tudo de manhã No comando só as sovelinhas Mas a baladinha promete A baladinha promete Piscirico, budinho, uísque, com a marula e xandó Dá tequila pra uma paia que o caro vai comer Mulheres do Comando Mulheres do Poder Mulheres do Comando Gira, 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 gira É tudo nosso Mulheres do Comando Mulheres do Poder Mulheres do Comando 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 Marula e Xandó, tá tequila, toma via que o cara vai comer Mulheres no comando, mulheres no poder Mulheres no comando, mulheres no poder Mulheres no comando, mulheres no poder Oh, gira, gira, é tudo nosso Vai, gira, 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 gira Mulheres no Comando Mulheres no Poder Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando, mulheres do poder Mulheres do comando Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira E é tudo nosso Gira, gira, gira Bota-se o comodil, o isque com a marula e xanó Gira, 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 gira Gira, 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 gira Mulheres do comando, mulheres do poder